Olá pessoal, eu sou o Tenente da Cal, Secretário de Segurança Adjunto de Itabuão da Serra. Hoje eu estou aqui no 2º DP para parabenizar a equipe da Romu, da Guarda Municipal, que pegou uma ocorrência muito bonita de ladrões que estavam aterrorizando aqui o município. Eu gostaria que você, Deli, falasse como foi a ocorrência, se você puder narrar para o pessoal. Olá pessoal, então, jogaram na rede 5h15 da manhã, assalto pela Kizaymon. Onde deslocamos com a Romu e Romu Kahn até o local, saturação no local. Onde a vítima, juntamente com o raterador, abordou a equipe do Araújo, informando que sua moto estava em um local específico, onde era a rua José Paris. Deslocamos com a equipe até o local, constatamos a moto no quintal, pedimos licença para a dona da residência. Teve o êxito de achar a moto, foi roubada, até então indo no Capão Redondo, de metade de Itamona Serra. Quando a vítima reconheceu a sua moto e mais a moto do roubo, pedimos licença para a dona da residência, entrando na sua casa, seu filho estava em um quarto ao lado. Justamente na revista, no quarto, foi achado, os pertences da vítima, um revólver, um semulaco, né? Um semulaco, onde ele informou que não sabia do teitão. Chamamos, vamos na casa da mãe dele, do lado, próximo do lado da casa do quintal. Na revista, na residência, achamos outra arma, um revólver, né? Um revólver, senão vocês viram aí na filmagem de vocês aí, que estão todos os pertences, vários celulares, aliança, dinheiro, pertence de várias vítimas. Quando demos ciência à autoridade de plantão, trouxemos os pertences juntamente com a vítima e o rapaz detido, dando ciência à autoridade de plantão e estamos aí apresentando no segundo DP essa ocorrência. Bom, Delirio, quero parabenizar a toda a equipe, muito bom, é ótimo, é muito bom ter pessoas profissionais de guarda a você, e a vocês, e quero dizer mais, você que estaria de segurança, dá total apoio à guarda, e gostaria de deixar aqui um recado para você, vagabundo, você, você que costuma roubar pai e família, a guarda municipal está melhor treinada e melhor equipada, tá? Então, assim, você tem três opções, ou você arruma serviço, ou você vai roubar em outro lugar, ou você vai para a cadeira, tá bom? É isso aí. Até mais. Obrigado.